Música Queres ser médico, meu filho? Essa aspiração é divina de uma alma genética, de um espírito árduo pela ciência. Desejo-se que os homens te considerem Deus, que abriu as suas mães e os aflita um livro. Mas pensais com o que se transformar na tua vida, darás que renunciar à vida privada. Enquanto a maioria dos cidadãos pode, terminado o trabalho, distanciar-se com os indopuntos, a tua vida estará sempre aberta a todos. O peito de galinha, se lhes convém andar deste ou daquele morro, Não poderás ir ao teatro, nem ficar doente. Terás que estar sempre pronto a acudir, quando chamar. Eras rígido na escolha de teus amigos. Procuravas um convívio de homens de talento, de almas delicadas e de bons conversadores. Acreditas firmemente que com o trabalho honrado, com o estudo atento, poderás conquistar uma reputação. Tem presente que te julgará, não pela tua ciência, mas pela casualidade do destino, pelo corte da tua roupa, pela aparência da tua casa, pelo número dos teus criados, pela atenção que dedicas às conversas informais e aos gostos dos teus clientes. Exativo, salve-se quanto vale o tempo. Não poderás demonstrar cansaço e impaciência. Terás que escutar relatos que procedem do começo dos tempos, quando apenas se quer explicar a história de uma prisão diventa. Os ociosos virão mente pelo simples prazer de conversar. Servirá a jescoamento para as suas mínimas vaidades. Embora a medicina seja uma ciência incerta, que graças aos esforços de seus discípulos vai adquirindo pouco a pouco, um certo grau de certeza, não te terá permitido duvidar sobre pena de perderes a confiança que em ti depositam. Se não afirmas que conheces a natureza da infirmidade, que possuís por remédio para curá-la, o povo te trocará pelos chamatões que vendem a mentira que eles necessitam. Não contes com o agradecimento de teus enfermos. Quando se curam, terá sido por sua própria robustez. Se morrem, postes por culpado. Enquanto estão em perigo, tratam-te como a um deus. Suplicam-te, exaltam-te, enchem-te de elogios. Apenas começam a convalescer já os estovos. Quando se lhes fala dos honorários, aborrece-se e denigre-te. Quanto mais egoístas são os homens, mais solicitude exigem. Não penses que esta profissão tão dura te tornarás um homem rico. Aseguro-te, é um sacerdócio. E não seria decente que tivesses os ganhos de um comerciante de azeite ou de um político. Compadece o bidetice e te atraio belo. Verás o mais feio e repugnante que existe na espécie humana. Todos os teus sentidos serão maltratados. Terás que encostar o ouvido em peitos suados e sujos. Respirar o odor das pobres favelas. Os fortes perfumes das prostitutas. Terás que palpar tumores. Tratar de chagas verdes de pus. Examinar urina. Remexer em escarros. Fixar o olhar e o olfato em imundícias. Colocar o dedo em muitos lugares. O mundo para certear um grande hospital. Uma assembleia de seres que se queixam. A tua vida transcorrerá à sombra da morte. Entre a dor dos corpos e das almas. Assistindo algumas vezes ao luto de quem está destroçado por haver perdido o pai. E outras vezes, a hipocrisia daquele que, a cabeceira do agonizante, faz cálculo de sua herança. Pensa bem quanto atenta. Mas, se indiferente à fortuna, aos prazeres, à ingratidão, e sabendo que te verás muitas vezes só, Entre feras humanas, ainda tem a alma histórica o bastante para encontrar satisfação, o dever cumprido, Se te julga suficientemente recompensado com a felicidade de mamãe que acaba de dar luz. Com o rosto que sorri porque algo que dor passou. Com a paz moribundo que acompanhaste até o final, Se anseias conhecer o homem e penetrar na trágica grandeza de seu destino, Então, torna-se médico, meu filho.